Olá pessoal, bem-vindos a Live Here. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma kitnet imobiliada no centro de Barão Geral. Na entrada nós temos a cozinha com mesa, micro-ondas, geladeira, fogão. Virando aqui nós temos o banheiro. E aqui é o quarto. O quarto é bem espaçoso, bem legal. A janela tem vista para a rua, cama, escrivaninha e armário.